Bom, vamos lá. Cama de dobra, né? Como pode começar? Parte de baixo. Parte de baixo. Aqui você puxa pra ficar bem esticada. Puxa pra ficar bem esticada. Pega na ponta de cima, sem pegar a ponta de baixo. Mostra a ponta de cima. Essa aqui. Essa aqui. Essa livre é de baixo. Só que a ponta me chamando. Ajuda. Lenta. Lenta embaixo. Lenta embaixo. Lenta embaixo. Você dá uma dobradinha no sol. E entra lateralmente. Caralho. Só isso pra fazer o envelope? Não. Que fica esse pedaço aqui pra fora. Esse pedaço aqui pra fora. E cai pra cima. Tchau. Tchau.